Bom dia, bom dia tigrada do ar, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Felininha aqui em Tubarão, mostrar o CEN3 aí pra vocês. Estamos aqui na Trevo Acessórios e a gente tá pulindo as rodas da dianteira, as rodinhas aí. Pra ficar o caminhão mais bonito ainda do que já é. Com certeza, Felininha sempre trabalha pro CEN3 de vocês ficar muito top. Falar aí pra vocês, quem não adquiriu os números, chama a Rafinha aqui. Só clicar no link que fica fixado nos comentários, né pessoal? Clica no link ou chama no 499-158-8732. As vendas do CEN3, gente, é só nesse número, né? Não vão fazer compras em outros números, que é só a Rafinha mesmo que atende, só ela. Então é só chamar a Rafinha aí, adquirir o número de vocês, tá? Últimas semanas de venda aí, que por apenas R$100 você pode ter um caminhão que vale bastante. Não é só valor também em dinheiro, é valor sentimental e também valor por ser um CEN3, né? Uma lenda da Scania, um caminhão já pra colecionador, né? Então vale muito a pena você tirar assim R$100 e adquirir o número do CEN3, tá bom? E a chance de ganhar aí é bem grande. Sorteio dia 5 do 4 pela Loteria Federal ao vivo em todas as minhas redes sociais pra vocês. Então, bora lá pra mais um vídeo no canal Felina Cris. Felina Cris. Feliz. Então, gente, aqui é Tubarão, Santa Catarina, né? Tubarão ainda é Santa Catarina aqui, mas pra trás aí a gente tem Laguna, Florianópolis e se eu não me engano é pra lá, será que eu tô perdida? Pra lá ainda vai pararanguá. Será que tá perdida de lado? Aí o CEN3zão. Foi tirado, né? De novo as rodas tudo fora aí. Ó. E eu já vou lá mostrar pra vocês como as rodas estão ficando. Foi desmontado também as rodas dos pneus, né? Pra poder polir bem certinho. Também foi desmontado. Dos pneus. O CEN3zão tá aí nos macacos. E os meninos lá tão por lindas rodas. Tornearia. Aqui é o acessório estrevo. Que atende o pessoal aqui. Eles colocam suspensão a ar, né? Os caminhões e os kits das travas também. Aqui a moça do escritório. Que atende. O pessoal tem rodas de alumínio pra vender aqui também. Camisetas, ó. Moletom. As camisetas da Felina. Então aqui, ó. Eu trouxe pra eles verem, né? Lindas camisetas aí. Que essas outras semanas nós vamos ter sorteio pra quem tá adquirindo os números de camisetas, tá? Então bem top aqui, pessoal. Bonés, né? Deles também pra vender. Olha que os lindinhos. Que os bebezinhos. Já nascem fluídos em caminhão, né? As crianças. Vamos ver como está ficando as rodas de alumínio. Olha aí os meninos trabalhando. Olha, pessoal. As grades lá, como fica. Elas são assim, né? Daí eles dão um grauzinho no polimento, ó. Mas olha as rodas aí, como é que tá ficando o caminhão. Aqui ele tá tirando as risquinhas, né? Gastando ela. O lado de dentro ela já é toda polida, né? Toda certa. E agora a gente tá fazendo pro lado de fora. Vai ficar mais bonita ainda as rodas aí de 113 de vocês. Roda novinha, 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 né? A gente comprou. E aqui ele vai dando o acabamento, ó. Vai pulindo. Mas depois de tudo prontinho, assim, no lugar, certinho, que a gente é terminado, tudo eu vou mostrar pra vocês. Mas tá ficando muito linda. Olha, pessoal. E é só as duas rodas, né, pessoal? Só as duas. E as outras quatro já são todas polidas, né? Tudo alto brilho. Essa ali também vai ficar alto brilho. Então já volto a mostrar aí pra vocês como é que tá ficando as rodas aí. Como vai ficar o 113, tá bom? Olha só, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha como ficou linda a roda e olha o brilho. Se eu soubesse que o 113 ficaria tão bonito com a roda de alumínio na dianteira, eu já tinha arrumado já. Vou mostrar no outro lado também. Então a gente tá aqui em Tubarão, na Molas Trevo. Agora eu vou indo pra Criciúma almoçar lá na casa do Paquito com a esposa dele. Que me convidaram ontem, que eles me acompanham no canal. O pai dele me assiste, né? Diz que não perde um vídeo aí da Felininha. Um abraço aí. E aí eu vou almoçar com eles. Gente, ficou lindo demais esse caminhão com essa roda de alumínio. Top demais. Caminhão bonito aí, ó. Não, é porque o 113 é meu, né? Da Felininha. Mas ele ficou lindo mesmo. Lindo esse conjunto aí. Conjunto eu falo, né? Porque, pessoal, muita gente perguntando. Felina, é só o caminhão? Não, pessoal. É o cavalo e a carreta. É o conjuntão completo pra vocês por 100 reais. É o 113 e a carreta. Eu não tô com a carreta porque a carreta ficou guardada, né? E quando a gente vem nesses eventos, a apresentação, né? Não precisa vir com a carreta. A gente vem só de cavalinho. Então, é o cavalo e carreta. É só você entrar aí pra dentro e trabalhar o caminhão. Prontinho, prontinho. É, põe aí pra chupar gasolina. Então, caminhão excepcional aí. Ficou lindo com essas rodas. Agora tudo polidinha. Mas nós vamos dar mais um grauzinho nele aqui antes do evento. Tá bom? Vai ficar bonito. Mas vou mostrando tudo aí pra vocês, tá? Voltamos da notícia. Olha o que eu comprei. Aqui da Molas Trevo. Ó, um borezinho pro bebezinho. Ai, que lindo. Coisa linda, né, gente? Conta a tigrada. Fiquem com Deus aí. E uma ótima e boa sorte a todos que adquiriram já os números do 113. E os que vão adquirir aí. Que Deus abençoe e boa sorte. Bora lá. Não fina aqui, ó. E já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.